Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui está o meu nome, Tia Sandro Silva, do portal horário, com vocês que já assistem nesse vídeo. Bem-vindo ao portal do Designs, a gente tem a gente, isso gente, desculpe gravar nesse horário e postar nesse horário, gente, é porque eu estava logo de frente a hoje, eu postei um shot antes, foi pela tarde mesmo, aí eu deixei para gravar o vídeo agora e postar agora também. Vou postar amanhã também, vai ser o vídeo normal, esse vai ser um vídeo diferente, gente, o que eu vou mostrar primeiro foi o desenho aqui que eu fiz, que foi o último pixel art que eu fiz, gente, no Pixel Studio, que foi isso aí. Está vendo essa árvore outono iluminada? Se vocês estão pela primeira vez e não viu esse vídeo, assista esse vídeo antes, gente, para você ver, para você aprender um bocado de coisa. Tem também, tem três partes desse vídeo aí, esse quadro aí, tem outros vídeos também que é a árvore florida, tem duas partes, tem outros de duas partes também, que é a árvore outonal, depois fiz um gif dela, fiz uma animação com ela também caindo nas folhas, as folhas secas caindo, também, e também fiz, fiz essa aí, ó, eu fiz o pinheiro e depois o pinheiro foi duas partes, ou foi duas, três, ou não, foi duas mesmo, e esse agora aí do árvore outonal eu fiz três partes. Isso aí não é porque não deu tanto trabalho, é porque é a casa do bug que deu no segundo vídeo. Mas, para chegar nesse, eu vou fazer agora o seguinte, ó, mas continue me seguindo, continue assistindo, vamos criar aqui um arquivo, vamos deixar 32.32 mesmo, vai ser uma, vou fazer uma coisa diferenciada hoje, gente, vamos fazer o Puckman, o Puckman, o Puckman, ele é um Pacman que eu vou fazer, mas é um Puckman, isso aqui é homenagem ao Scott Pilgrim, quem não assistiu o Scott Pilgrim, que disse que ia ter o Puckman, só que, o Puckman, assim, é porque no inglês é, ia ser interessante, porque eles iam trocar, e aí os americanos iam trocar por F, era uma cantada que ele, que esse Scott Pilgrim dava, se você assistiu o filme Scott Pilgrim contra o Mundo, você vai entender o porquê, que é uma doideira pura, assiste pra você ver, que também é baseado num Beninap, se você quiser jogar também esse jogo, é um jogo antigo, mas acho que ainda tem esse jogo aí, o Scott Pilgrim, que é um Beninap muito maneiro, agora eu boto aqui uma coisa de laranja, vamos também fazer isso daqui, na verdade não poderia ser desse jeito, posso, o Puckman eu puder, gente, vir pra cá, poderia escurecer mais, poderia pra, isso, eu clico aqui fora, deixa meio que uma elipse mesmo, mas depois eu venho aqui de novo, pra não ter muito trabalho, porque você pode fazer do jeito que você quiser também o Puckman, e vamos fazer tipo um spritezinho, só pra guardar mesmo, é uma coisa assim de última hora mesmo, gente, desculpe fazer assim, depois eu venho aqui, vamos pegar um conta-gota, vamos pegar um conta-gota, uma coisa aqui, vamos fazer uma coisa dessa, mais ou menos assim desse jeito, Vamos deixar ele descalço Isso gente Vamos fazer o narizão Porque o Pac-Man não tem nariz Não tem narizão, mas o Pac-Man tem Quem assistiu o Scott Pilgrim vai entender a referência Vamos escolher um branco aqui Vamos aqui E vamos só esse daqui Pegar o Cota-Gota Fazer mais ou menos isso Aí pra cá Depois eu pego o Preto E aí Obrigado. E faz isso. E depois você vem para cá. Ou melhor, você pode fazer isso aqui. E depois você vem para cá. E depois você vem para cá também. E depois você vem para cá. E depois você vem para cá. desse boneco aqui do Puckman mas faça um comentário e se vocês gostaram desse vídeo, gente não esqueçam de você inscrever-se no meu canal ativar o sininho para notificação vou até fazer uma camada diferente chama mais gente para assistir esse vídeo, vou ver para baixo chama chama mais gente para assistir esse vídeo aqui que é muito bom vocês aprenderem coisas novas, gente e aqui, ficou mais ou menos desse jeito aí você pode chamar mais alguém poderia botar e aí está mais 32x32 se vocês quiserem que eu bote mais retoque, também está aqui amanhã vai ser o vídeo normal vou fazer a pintura digital das paisagens e tudo mas eu fiz esse splash aqui para vocês terem uma noção como fazer e aqui eu vou salvar o vídeo também, gente, para vocês verem você também compartilha, comenta faça tudo aí, viu gente? dá muito trabalho fazer um vídeo como esse ainda mais para falar com vocês sem roteiro era para ter feito um roteiro antes eu estou fazendo tudo corrido e também a gente está cheia eu não queria nem gravar esse vídeo hoje e ainda mais não trouxe o guia de pintura porque senão ia dar ruim está escuro e aqui estou dentro do carro para ficar a gravação silenciosa e é um horário também bom para gravar gostoso e tudo, gente é isso mesmo mas o carro pode passar faz um barulho forte eu coloco aqui em png vem aqui e depois eu coloco aqui o nome aqui ó pukman pukman pronto, eu dei aqui pukman fica muito decente fica interessante mas alguém pode criar comergiar e trocar por f porque no inglês no f vocês sabem o que isso significa não é? aí vocês tem uma ideia mesmo e ainda mais vocês assistirem o Scott Pilgrim vocês vão entender o porquê eu botei pukman foi referência àquele filme mesmo aí eu fiz simplesão assim mas você vê que é mais ou menos desse jeito que você pode criar a sua arte de criar os jogos antigos nessa pegada mesmo e leia também o meu blog esse canal nasceu do meu blog me sigam no Instagram e tchau e foi que só foi isso mesmo e tchau e tchau e tchau